Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Esse termina a semana especial. Esse programinha termina, fecha com chave de ouro. A nossa semana. A semana do Dia Internacional da Mulher, festejando essa pessoa tão especial que é a mulher, né? Que somos nós. Graças a Deus, meninas. A pastora Gisela Xavier, que está toda aí, linda, maravilhosa. Linda, maravilhosa no seu brilho. Apesar que o Dia da Mulher é o ano inteiro, né, pastora? A gente reina. Não tem só esse dia. É, hoje me mandaram uma mensagem assim, que você reine no seu dia, aproveite o seu dia. Eu falei, o que é isso? Como assim? Eu estou pronta para reinar o ano inteiro. O ano inteiro? Como assim? Pastora Márcia Peneira, obrigada, querida. Amém. É sempre muito bom estar aqui e reinando, né, pastora? Pois é. Com a nossa beleza, com o nosso MEC Viva Selma, que faz toda a produção. Mas a mulher, ela com maquiagem, essa maquiagem, ela é linda de qualquer maneira. Criação do Senhor. Deus, é bom demais, gente. Neide Pires, agora nem Salomão, em toda a sua glória. Colar hoje, colar poder. É muito bom estar aqui com vocês, né, fechando a sua semana. Isso. É em homenagem às mulheres e é muito bom ser mulher, né? É muito bom, bom demais. Olha, a Joyce Bernardo, nossa queridona, não está aqui hoje, porque ela está naquela caminhada da gravação do CD, tudo de bom que ela vai, já vai chegando, já vai chegando. Calma, gente, muita calma nessa hora. Aí, Joyce, está lá nesse trabalho lindo, maravilhoso. Aí, pode, né? Pode, pode. Aí te deixa, né? Aí, a foto é justificada, né? Nesse caso, a gente abre uma exceção para ela. Agora, olha só, meninas, é o seguinte. Essa é uma semana, que foi uma semana, assim, dedicada. É claro que o espaço feminino é um problema para a mulher, né? Isso. Agora, ela foi uma semana, assim, dedicada ao tempo todo, dentro do universo feminino, a gente está falando algumas coisas que possam inspirar essa mulher, fortalecê-la na sua fé, erguer o ânimo, levantar e promover aí um olhar para a vida diferente. Então, a proposta desse programa, ela continua sobre esse assunto. Hoje, a gente vai estar conversando sobre medos e receios femininos. É o programa Ui? Muito bom. É o programa Ui. Não, é o programa Ui. Sempre é o programa Ui. É porque é sempre inspirador, né? Porque a gente pensa assim, ah, eu posso falar isso, mas na hora o Espírito Santo muda. É muito legal. E a gente fala exatamente aquilo que a telespectadora precisa ouvir, e que a gente também, né? Que a gente também é abençoada, à medida que a gente vai trocando experiências aqui. É porque, assim, a gente precisa reconhecer que o medo é uma emoção que existe. Jesus foi quem disse que no mundo teremos o quê? Aflições. Aflições são o quê? Medos, inseguranças, receios. Agora, ele também nos disse que tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu tirei da mão do inferno, eu privei o inferno de destruir vocês. Amém. Então, é libertador. É libertador, é maravilhoso. E a gente precisa estar conversando sobre isso, por quê? Porque esses medos e esses receios, você acha assim, poxa, só acontece comigo. Só eu que tenho isso. Não é, né, pastorinha? Ainda mais porque hoje em dia a gente está escutando assim, que a mulher atual é uma mulher que não tem medo, ela é corajosa. E aí, pronto, você passa por cima das suas emoções e faz parte. Claro. Porque essa adrenalina, quando sobe, o coração começa a palpitar, é a hora que você sai da sua zona de conforto, é necessário. Ainda mais sabendo que a gente tem esse senhor maravilhoso, que cuida da gente nos mínimos detalhes. Mas tem vários medos que permeiam a mulher, e a gente vai estar falando sobre isso hoje. Exatamente. Ó, eu recebi um pedido de oração muito importante, comuniquei aqui as queridas. O nome dela é Rosália. E a Rosália, agora nesse momento de oração, ela vai fazer parte desse movimento de oração. Eu quero que você lembre da Rosália. E leve o nome dela para a sua igreja, para o grupo de oração que você frequenta. A Rosália precisa muito das nossas orações, porque ela está vivendo uma transição, momentos muito impactantes. Perdeu o marido, perdeu agora a filha. Rosália, no momento em que perdeu o marido, teve que fazer uma cirurgia na perna, e perdeu a filha, sem nem poder ter ido lá no hospital. É um movimento diferente que está acontecendo na vida dela, mas nós cremos que o nosso Deus é consolador. Ele é aquele que restaura, ele é aquele que levanta, e ele é aquele que está acolhendo e abençoando a Rosália. Com um novo ânimo, e fazendo ela perceber que para aqueles que estão em Cristo, a morte, ela não é morte, ela é vida. Nessa semana, nós pensamos, meditamos sobre o ouvir a voz de Jesus ser tudo, ser tudo para a gente. E eu, com vocês, passei a semana orando sobre textos que nos falam sobre essa voz, essa voz do nosso Senhor, essa voz do nosso Salvador, que não é voz estranha, como ele mesmo coloca ali em João capítulo 10, que as ovelhas, elas não ouvem a voz do estranho. Uma voz estranha é uma voz que traz confusão, que traz embaraço, que traz atropelo, é uma voz que traz paralisia, é uma voz que traz recuo, é uma voz que ela é completamente diferente da vontade de Deus, porque a vontade dele, você já sabe, não é uma vontade desconhecida. Qual é a vontade de Deus mesmo, hein? Não sei. Não tenho a menor ideia, não, você sabe, você que lê a palavra, sabe, porque ouve a respeito da vontade dele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando nós ouvimos a voz do nosso Salvador e damos a essa voz direito, privilégio na nossa vida, as outras vozes, o tom delas, sabe, diminuem, 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 e ficam quase que insignificantes, porque a voz do nosso Salvador ecoa muito mais forte, muito mais alto. Agora, em que volume você está deixando a voz do teu Salvador? Em que altura? Em que volume? Será que a voz do teu Salvador, ela está... Como é que é, Jesus? Está dando chiado, fala mais alto. Ou a voz do teu Salvador é aquela voz audível, completamente nos teus ouvidos, aquela voz de direção, aquela voz que está te guiando. Eu te convido a estar aumentando o volume da voz do teu Salvador, se aproximando da palavra dele, ouvindo, lendo a palavra de Jesus. Ali você ouve a voz dele e sabe distinguir, discernir a voz de um estranho. Sabe, o estranho sempre quer ter um vozeirão. É, ele sempre quer ter aquele vozeirão. Ih, não vai dar certo. Ih, isso aqui vai dar tudo errado. Por quê? Ih, não vai faltar, não. O estranho gosta de jogar aquela voz de dúvida, aquela voz que gera aquele receio. E hoje é dia de ouvir a voz do teu Salvador aumentando essa voz e dando privilégio a ela, total primazia a ela. Então, o texto que a gente vai orar é um texto de Isaías, no capítulo 30, que o próprio Deus nos diz, olha, você vai ouvir uma voz. E essa voz acata. Quando essa voz te disser, esse é o caminho, anda por ele, porque é uma voz de convicção no teu coração. Está no vídeo, essa palavra de oração. Pai, nós cremos, nós cremos na tua voz segura, nós cremos na tua voz correta, na tua voz que é a tua vontade para as nossas vidas, tua vontade boa, perfeita e agradável. E quer a gente vá para um lado ou para o outro, a tua voz é a que prevalece, Senhor. E é a tua voz que nos diz o caminho para a gente seguir. Senhor, na tua voz não tem confusão, e nós cremos nisso. Na tua voz que nos diz que nós temos em ti vida, que nós temos em ti paz, que nós temos de ti segurança, que nós temos de ti um cuidado, porque tu és o nosso pastor. Senhor, Pai, a tua voz, ela é a voz que hoje queremos abraçar, queremos agasalhar no nosso coração, queremos enraizar dentro de nós essa voz, internalizar essa voz dentro de nós, e fazer com que essa tua voz prevaleça sobre qualquer dúvida, sobre qualquer engano, sobre qualquer insegurança. Senhor, se hoje a tua filha está diante de um projeto, em que ela está com dúvida, e o Senhor está dizendo para ela ir, para ela prosseguir, para ela ir em frente, que hoje, Senhor, a tua voz seja mais alta do que qualquer voz de dúvida, do que qualquer voz de receio, de medo. Senhor, a tua voz nos respalda, e quando tu nos dá a condição, a certeza, a convicção de irmos, Senhor, tu garante tudo isso para as nossas vidas. Então, Pai, hoje, queremos só ouvir a tua voz, querido, só a tua, só a tua, só a tua voz. No nome de Jesus, na tua autoridade, Jesus, silenciamos, calamos definitivamente todas as vozes contrárias à tua. Essa voz de morte que convida ao suicídio, essa voz que está seduzindo para o abandono, para deixar esta casa, essa voz que incita a ira, que coloca dúvida nesse casamento, essa voz está silenciada em nome de Jesus. cala-te, em nome de Jesus, porque só a tua voz, Jesus, é que estará sendo ouvida dentro desse lar, no coração dessa mulher, no nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela revelação que a tua voz traz. Amém, Jesus. Me vem agora uma inspiração do Senhor para você que tem ouvido. Vozes te convidando a dar fim, a dar cabo da tua vida. Deixa eu lhe dizer agora que a única voz que está realmente comprometido com você é a voz de Jesus, o teu Salvador. Então você tem a autoridade dele de silenciar essas vozes que estão dizendo para você que você não presta mais para viver, que não tem sentido mais a tua vida. São vozes mentirosas, contrárias à vontade de Deus para você, que Ele quer que você viva. Ele não quer que você dê cabo da sua vida. Essas vozes que estão querendo te envolver, te seduzir para a morte, elas não têm nenhum direito sobre você. São vozes mentirosas. E nesse momento, elas se calam para que você só ouça a voz do teu Salvador te dizendo eu te amo, eu vou cuidar de você. Você tem sim um futuro. Você tem sim um futuro. Você tem sim um futuro. Eu tenho para você vida, eu tenho para você projetos, eu tenho para você planos. Essa é a voz de Deus para você. E nesse momento, toda a investida do inferno não tem mais direito algum sobre você. Você está em liberdade. Você está em liberdade agora. Porque toda a autoridade do mal não existe mais sobre a sua vida e sobre a sua mente. A sua mente e o seu coração agora são terra fértil. Para a palavra e a voz de Jesus prosperar. Eu creio nesse mover na tua vida nesse momento. E na tua libertação agora. No nome de Jesus. Amém? Vamos para o intervalo e voltamos já. De volta com essa sexta-feira eu vou beber água, gente. Agora esse nosso programa hoje sobre os medos e receios femininos. É um programa que vai te abençoar. Tenho certeza que vai ser tremendo na sua vida. Você que já participou desse bloco anterior com essa palavra de oração. Essa palavra de libertação que veio ao teu coração. Continua aqui com a gente. Continua ouvindo a voz do Salvador. Agora legal mesmo vai ser você estar presente e convidada especial na nossa maratona que você vê agora. É chegada a hora da 13ª Maratona da Mulher Cristã com o tema Prontas para Reinar, baseado em Lucas 17 e 21. Com as preletoras Márcia Costa e Joyce Bernardo. A Maratona da Mulher Cristã acontece no dia 19 de março, de 9 às 18 horas. A entrada é gratuita. A Igreja Casa de Oração fica na rua Dom Pedrito, número 53, Campo Grande, Rio de Janeiro. Para outras informações, ligue 21 99994 9251. Muito bom. Agora, só lembrando que a Casa de Oração, onde vai acontecer a Maratona da Mulher, fica o ponto de referência. Na Rua da Regional. A gente, você encontra rapidinho onde é, Rua da Regional, às 9 horas em ponto, pastora. Até às 17 horas, 18 horas, a gente está lá. É bom demais, né? É muito bom. Sábado já foi o primeiro ensaio, foi bênção pura. Muito bom. Deus é bom demais. Gente, vamos conversar então sobre, nesse especial que estamos fazendo, e toda semana a gente passou por esses especiais, comemorando o Dia Internacional da Mulher. Vamos falar sobre esses medos e receios femininos. Neide, assim, acontece dos receios e dos medos femininos estarem sempre acontecendo por um olhar muito focado ou no passado ou no futuro? É, eu acho assim, na minha opinião, como mulher, né? Nós assumimos muitos papéis, né? A gente vive sobre a carregaria, casa, filho, trabalho. E muitas vezes, nesse corre-corre, a gente quer sempre dar conta de tudo, né? Eu, muitas vezes, eu tive, assim, várias crises de medo, por medo, assim, por receio de não dar conta de tudo. E a gente vai se cobrando, vai colocando aquela carga, aquele peso, que a gente vê, às vezes, que, né? E como a gente vai falar aqui, já vivi isso na minha vida, é libertador quando a gente consegue descansar e colocar isso, né? Para o pai, a gente começa assim, ó, por que eu estou assumindo tanta coisa, senhor? Porque, assim, a gente acha que é super mulher, né? E a gente não é super mulher, a gente pode, é passivo de erro, é passivo de doença, de tanta coisa que a gente acha que pode segurar tudo. Durante muito tempo da minha vida, eu confesso que eu fiquei, assim, nessa coisa de... Estava separada com uma filha, trabalhando, então eu não tinha que dar conta de tudo. E aquilo, aquele cansaço, aquela coisa me cobrava, quando alguma coisa dava errado, eu falava, senhor, por que eu errei, por que eu falhei? Achava que não era, né, passivo de erro, de falha. E me cobrava, e aquilo, porque às vezes vinha como aquele fardo. E Deus começou a falar muito, muito assim, o meu coração, sabe? Para eu entregar para ele, é como tem aquela música, é meu, todo meu, todo trabalho, né? Assim, para aprender a descansar nele, que ele estava no controle da minha vida, de toda a situação que eu estava vivendo. E isso, muitas vezes, eu tive medo de verdade, de não dar conta de tudo que eu estava fazendo. E assim, isso gerou uma grande ansiedade, vários outros medos foram surgindo daí. E esse nosso, às vezes, desejo de desempenhar vários papéis, pensando sempre assim, bom, no passado, minha mãe foi assada, cozida e frito, aconteceu isso na minha casa, né? No passado, ocorreram essas dificuldades, no passado, a história da minha família foi assim, assim. Então, eu hoje vou abraçar esse, esse e esse papel para dar um jeito no passado. Vamos ver, está, é isso mesmo. E aí, aí acha que o futuro vai ficar meio complexo, então vou abraçar mais papéis, porque o futuro pede que eu abrace mais papéis e desempenhe mais coisas. E aí, entramos numa... Uma roda de ciclo vicioso, seríssimo, né? Porque você armazena toda aquela energia e ela vai sendo, aos poucos, vai sendo sugada por esse dia a dia. E cada fase que a gente passa, você lembrou disso, né? Eu, no momento onde você... Será que eu vou dar conta de tudo? Eu, no momento onde eu, quando eu fiquei... Tive medo, tive medo. A gente tem medo, isso faz parte da gente. Só que para aquela mulher que é da palavra, ela entende, quem tem conhecimento do Senhor, quem tem intimidade com ele, sabe que ele vai segurar. Aí a gente vai aprendendo a descansar. Mas cada fase da vida da gente, cada uma passa por... Tem um medo específico. É, é verdade. Por exemplo, quando eu fiquei viúva, eu fiquei com medo da solidão. Eu tinha medo, mas era uma coisa que eu custei para evidenciar. E com isso eu comecei a ter certos comportamentos. Depois eu fui percebendo que não. Porque aí você fica agindo em função disso e pode entrar em rotas muito sérias. Que vão te tirar o sono, que eu aprendi muito isso com a pastora. Chuta aquele laço, né? Então você entra numa fragilidade muito grande e aí o Senhor me levantou de uma forma, dizendo assim, epa, não era antes com ou sem, eu sou o teu ajudador, eu sou aquele que te sustenta, eu sou tua fortaleza. E agora é um novo momento, se eu permitir, ele vai te dar forças para ficar de pé. E tem um texto no... E tem um texto no... E tem um texto em Isaías que ele diz assim, eu sou o teu marido. É, eu amo. Ele é lindo, né? Ele é lindo, né? Eu tenho uma experiência muito grande, essa coisa de medo. Quando eu me divorciei, a primeira coisa que eu vi foi, o que eu vou fazer agora com duas crianças sozinhas? Como é que eu vou dar conta de trabalhar duas crianças sozinhas para administrar as emoções minha, dela e tudo, né? E aí o Senhor me deu essa palavra, eu sou o teu marido. Aquilo trouxe um alívio tão grande e eu falei, então é nessa vibe que eu vou, é nesse caminho que eu vou e estou de pé até hoje, graças a Deus. É que, assim, você pode estar pensando, ah, mas assim, será que os nossos medos, os nossos receios não são um pouco daquilo que a gente decide e escolheu para a vida? E aí acaba tendo medo e receio por conta de uma vida que a gente escolheu? Deixa eu lhe dizer uma coisa sobre isso. Muitas vezes você pode estar olhando e estar pensando assim, ah, será que a Neide não escolheu se divorciar? Será que a pastora Márcia não escolheu se divorciar? Será que é por conta disso que isso está acontecendo e isso não é resultado dessa soma de um mais um, menos um? Espera aí, não é bem assim não, sabe? Às vezes a gente ouve a história da pessoa e só sabe um ponto. E deixa de perceber um contexto inteiro. Eu estou falando isso porque é interessante, a pessoa pode estar olhando em casa e dizendo assim, ah, mas esse medo, esse receio, consequência disso ou daquilo? E nem sempre é. Nem sempre é. E nem sempre é. Por exemplo, a pastora Gisela ficou viúva. É, é. E aí, uau, mas os receios e os medos. A gente tem que tentar ter a mente assim um pouco aberta e disponível para perceber que por mais que a gente às vezes tente o melhor que a gente pôde, não deu certo. Exatamente. O marido e o casamento tão desejado que desse certo, não deu. Não é? Acabou. E aí? Aí é que a vida continua. A vida é que segue, exatamente. E aí a gente precisa lidar com esses receios, esses medos dessas situações e, em frente. Mas uma coisa que eu achei muito, que eu acho muito interessante, sobre essa coisa de medo e receio, que faz você romper nessas dificuldades, é você nunca deixar de ser você mesma. E hoje, a gente vê muitas pessoas nas dificuldades e querendo ser o que o outro quer que ela seja. Eu acho que nessa hora, você tem que ser você, você tem que ser autêntica. É difícil às vezes enfrentar que as pessoas não gostem até muitas vezes da sua autenticidade, mas a tua autenticidade é que vai fazer com que você rompa limites que você nunca imaginou que você pudesse romper. E esse exercício, pastora Márcia, é fundamental diante do medo e dos receios. Porque o medo é uma emoção que, mal trabalhada, enfraquece a gente muitíssimo, não é, pastor? E faz até eu me perder na minha identidade e assimilar do outro, numa situação de querer mais firmeza, me proteger até e sair daquela emoção do medo, né? E eu gosto quando você fala dos medos que a gente mira no passado, né? Ou no futuro, ou você está sempre acelerado, preocupada com o futuro, como que vai ser o amanhã e vê, ou então, os papéis que você começa a querer repetir. Então, eu tive uns papéis que eu tive que abrir mão, uns papéis que queriam, sabe, correr atrás de mim e eu fugindo deles e quase assumindo, ou então achando que só vou ser feliz se eu tiver um homem do meu lado. Eu quero viver o que Deus tem pra mim e não o que eu escutei, entendeu? Ou então eu vou ser aquela mulher que não deixa a peteca cair, eu sou a maravilhosa, eu sou a poderosa e depois você vê que não, eu vou viver aquilo que Deus tem pra mim. É muito importante não repetir papéis, aquela mulher que é salvadora, né? Que quer assumir tudo e o futuro às vezes é um medo até de assumir os pais, eu vou ter que assumir meus pais, eu vou ter que assumir isso, muita preocupação. Tem tantos medos que a gente pode falar e receios, né? Como você falou, cada fase é uma, né? Aquela preocupação de lá na frente, só Deus, a Deus pertence. Quando chegar, quando você falou, eu agora estou assumindo meu pai, é outra fase da minha vida. Eu tive receio, algumas tive, tive que mudar muita coisa. Mas assim, Deus tem proporcionado cada situação diferente e cada experiência é única naquele momento, né? E pra cada um, o senhor vai falar de forma diferente, né? A minha experiência com Deus é uma. Cada um vai ver a sua história. Claro, vai ver a sua história. E legal é a gente parar pra pensar assim, esse medo, ao invés de você olhar o medo e fugir, sabe? Para. Começa a trazer à mente a palavra de Jesus. Começa a colocar na mente quais são as palavras que naquela hora em que o medo está vindo, você precisa, quais palavras de Jesus naquela exata hora você precisa. Se é, por exemplo, como a pastora Márcia está dizendo, o Senhor dizendo, eu sou o teu marido. E nunca deixou faltar nada. E além disso, naquele mesmo dia, foi tão impactante pra mim, que foram duas passagens, que a alegria do Senhor seria a minha força. Pastora, parece que aquela alegria entrou de uma forma assim. Só palavra, só palavra de Deus. Só palavra de Deus. E eu falei, não, se essa alegria vai ser a minha força, se o Senhor vai ser o meu marido, nada vai me paralisar. E eu vou seguindo, vou seguindo. Então, às vezes a nossa amiga está em casa, está ouvindo, está vivendo uma situação difícil, e está achando, ah, mas isso é fácil porque você já passou. Mas foi difícil pra mim. Sim. Eu tive medo. Sim. Eu tive, chorei muito. Foi um aprendizado, sabe? Eu tive que pedir muitas vezes pra alguém segurar na minha mão, pra me ajudar a caminhar mais um pouco. Então, a gente tem que ter essa liberdade de poder pedir ajuda nessa hora, não ficar naquela coisa enclausurado, eu estou aqui na minha situação, no meu medinho, e daqui não saio. E a sua alegria jamais faltou. Jamais faltou. Mesmo no dia que ela estava mesmo triste, a alegria faz parte de nós. É a alegria do Senhor, é minha força. Então, não quer dizer que você está representando. A gente bota o pé na igreja e o Senhor... Renova. Renova. É muito bom. Aí quando você vê, está lá a pastora pulando, dançando. É verdade. É, nessas caminhadas aqui do Conversa de Mulher e do Espaço Feminino, a gente sabe que muitas mulheres assistem pela internet o Espaço Feminino, inclusive a Carla Coris, que é lá dos Estados Unidos. Carla mora lá há 15 anos e ela tem, assim, acompanhado o Espaço Feminino pela internet e tem sido, assim, alvo das nossas orações. Nós temos orado por ela e com ela e a Carla hoje está participando do programa. Fala, Carla. Olá, Espaço Feminino. Meu nome é Carla Coris. Eu moro aqui nos Estados Unidos há 15 anos. Tem cinco que nós já pegamos a nossa cidadania. Moro atualmente em Orlando, né? No estado da Flórida. E queria compartilhar com vocês os nossos medos, os nossos receios, né? Como mulher. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, um dos maiores medos seria a língua, se eu me adaptaria, né, ao país, à cultura. E, graças a Deus, foram vencidos esses medos. Logo, posteriormente, porque quando eu cheguei eu tinha meu filho de um ano, logo depois eu tive minha filha. Ela nasceu em Cambridge, Massachusetts. E foi quando eles foram para a escola que aí eu tive que lidar com os americanos. E eles são muito fáceis de lidar, porque eles trabalham com regras e com a verdade. E as regras aqui são para serem cumpridas e a verdade é para ser dita. Então, não tem, né, muito que não se adaptar. Para mim foi uma forma muito fácil. As crianças entram muito cedo, saem, né, às três e meia ou às cinco da tarde. Então, nessa questão, os medos seriam, né, como ser mãe, coisas normais que nós temos. Como é que nós vamos estar presente na adolescência, na juventude, como testemunho de vida para eles, como caráter de pessoa. Então, nessa questão, né, tem sido, segundo o seu dia a dia, eu tenho vencido. Logo, dois anos atrás, eu passei uma situação muito peculiar na minha vida. Foi quando eu conheci o programa, a minha mãe passou o site do Boas Novas, né, do Espaço Feminino, eu comecei a ver. Logo no primeiro dia, como eu estava meio desesperada, eu já entrei em contato com a pastora Márcia. Ela foi uma querida e começamos a caminhar em oração. Eu vendo o programa todos os dias, né, logo entrei em contato com a Dani também, outra querida, que o programa tem me edificado, tem me dado forças. Eu tenho me sentido amada, eu tenho me sentido, né, que eu não estou só, porque a pior coisa do mundo é quando você se sente só. E mesmo na distância, mesmo no Rio, e eu aqui em Orlando, eu sinto que eu tenho uma família em oração. Então, eu quero agradecer por tudo isso e agradecer pelo Dia Internacional da Mulher. Fiquem com Deus. Deus te abençoe. Tchau. Carla é uma querida, uma querida. Às vezes, assim, ela está em algum momento de dificuldade e a gente, eu falo com ela pelo message, então, coloco para, às vezes, os textos são longos porque a palavra de Deus a gente começa a falar. E é como a pastora Márcia estava falando, é você, no momento de aflição, de angústia, você se apoiar, pegar alguém, assim, que possa te ajudar, mas alguém que possa te conduzir na palavra, com a palavra de Deus. Uma coisa linda que a gente, às vezes, não tem ideia que a gente está aqui, né, do alcance desse programa, né? Como assim, está tão longe, assim, às vezes, eu peço um e-mail, como as pessoas só alcançam, como o Senhor usa esse programa para alcançar vidas, né? Isso é muito lindo, Márcia. E, assim, você vê, né? No começo, a Carla falava ali de uma situação que pode parecer assim, ah, mas não tem muito a ver com a questão de medos e receio, porque está tudo certinho com relação a filhos e tudo mais, mas tem uma hora que parece que sai daquele script tudo certinho e chega ao receio e chega ao medo e a vida é assim, às vezes, a gente programa tudo, né? Tudo para estar tudo certo. E o interessante é quando você pensa que sai do script, que você pensa que está saindo fora, aí é a hora que Deus age, é a hora que Deus mostra que Ele cuida, é a hora que Deus mostra que sem Ele não dá para caminhar, que Ele tem que ser a tua essência o tempo todo. Uma coisa importante nisso aí que você está falando, pastora Márcia e vocês queridas aqui, vocês de casa. Olha só, por mais que você ache que está fazendo tudo, que está seguindo o script e aí vem o medo, vem o receio, vem a luta e você diz assim, mas eu fiz tudo certo. Como assim? Eu estou aqui na igreja, eu estou fazendo, eu estou dando oferta, eu estou dando dízimo, eu estou dando, eu estou fazendo por onde merecer não passar por esses medos, não passar por esses ensinamentos, não passar por essa luta. Agora, essa é uma realidade que é muito comum. Tem muita gente hoje se apegando aos seus méritos para questionar lutas e dificuldades. E detalhe, questionam a Deus. Deus, como é que é isso? Espera aí, eu não mereço estar passando por isso, fiz tudo certo. Olha lá fulano, faz tudo errado e dá tudo certo para ele. Espera aí, quer dizer, aí eu te pergunto, e Deus para quem então? A luta, a dificuldade e o que você faz, mérito nenhum para você. O que você está fazendo, o movimento que você faz, é por obediência, é por decisão. Agora, jogar na cara de Deus, como quem diz, ué, como é que, ah, que medo é esse? Não, eu determino, eu decreto para você, Deus. Está tudo errado, espera aí. O mérito, a glória é dele. Aleluia. É dele. Nesse reino, o único rei é ele. E ponto final. Então, assim, mas por quê? Eu mudaria essa pergunta. Não é por quê, é para quê? Para que eu cresça, para que eu amadureça, saia desse estado de infantilidade, de ficar. Ah, por que que eu estou com medo? Eu não tenho que passar por essa luta. Ou então negar o medo, né? Ou então negar. Negar. Porque se a gente entra nesse entendimento da palavra, de que o Senhor, para ele, dele, por ele, são todas as coisas, né? Aí, se eu falhar, eu tenho ele para me ajudar. Aleluia. Aí eu falo, ih, Senhor, ih, momento ui, fiz errado. A gente tem vivido tempo agora dessa parte, a gente só fala muito agora em crise, né, crise financeira. Eu tenho umas amigas, outro dia estavam fazendo contato comigo, muito medo de perder o emprego, naquela ansiedade que não pode perder o emprego, né? A pessoa que é até doente em relação a isso, né? Porque aquela pressão, pela pressão de um modo geral das empresas, da família. E a gente quer dizer o seguinte, se tiver que passar, vai passar com o Senhor, né? Sim. Eu tive um período que eu fiquei desempregada, foi difícil? Foi. Mas Deus foi aquele que abriu portas, aquele que, como eu falei aqui, a gente teve que, muitas vezes a gente teve que se reinventar. Não é aquele emprego que você queria, não é aquele sonho, mas Deus já te dá alternativa, te dá criatividade, porque você partiu de outra coisa. Exato. Mas a gente só tem necessidade de uma coisa, que Ele não vai deixar de cuidar dela, da gente. De um jeito nenhum. Que não vai deixar, sabe? Eu passei dois anos desempregada, foi difícil? Foi. Mas o Senhor nunca deixou faltar nada. Porque, assim, outras portas se abriram nesse período, fui vender imóveis, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Fui aprender e fui fazer. A gente tem que criar. Mas, sabe, esse nosso Deus é lindíssimo, né? Quando você vê que não... Ele é tão lindo, tão maravilhoso, te capacita de uma forma tão espetacular, sensacional, que você diz assim, eu não sabia que eu podia fazer isso. Eu não sabia que eu tinha essa habilidade. Eu não nem sabia isso. Comigo foi assim. Então, assim, a gente se descobre. Cada dia, o Senhor da criatividade, da capacidade, é Ele que vai sustentar a gente. A gente estava falando negar, acabei não falando, né? Quando a gente nega esse medo, o problema é que você vai ficando embrutecida, porque você vai ficando uma pessoa ríspida para falar com as pessoas, porque você não reconhece, quer dizer, ainda fica zangada com o nosso pai, entendeu? E aí você chega, fica uma pessoa que é uma bomba, uma loja, andando, e ninguém consegue ficar perto de você. Porque você vai se ver sempre infrutífera, não alcançando, e vai ficar nesse ciclo vicioso o tempo todo. A ideia hoje do nosso programinha é de reflexão mesmo. É pensar, parar para pensar. E já que a gente está aqui parando para pensar nesse programinha especial comemorando o Dia Internacional da Mulher, a gente quer compartilhar com você fatos que marcam a vida da gente. Dá uma olhada. É tão engraçado, né? Quando a gente está para fazer o fato que nos marcou, a gente sempre fica pensando em coisas, e essa semana eu fiquei pensando em umas coisas que faz um ano e seis meses que a minha vida mudou. E eu comecei a pensar sobre medos e receios, e quando as coisas começaram a engrenar para que realmente eu tomasse a decisão de mudar, gente, foi um medo assim, absurdo. Uma coisa assim, de você dizer assim, meu Deus, mas eu não vou dar conta. Porque era sair de uma empresa, de um trabalho estável, em que você tinha um bom salário, em que você tinha sua vida organizada, mudar de um bairro, deixar seu filho, começar numa casa que não tinha nada, enfim. E eu falei assim, eu vou, porque nós ouvimos hoje aqui, né? O caminho é esse, seguiu. Eu então segui a voz do Senhor, o caminho que Deus me direcionou. E hoje eu tenho que reaprender muitas coisas, mas o que eu quero dizer, que mais me marcou, é você saber que mesmo nos medos e receios que eu vivi durante todos esses anos, em todos esses medos, tinha um colo que eu podia deitar, tinha um colo que eu podia falar, que era o colo do Senhor. O Senhor, Ele nos toma nos braços todos os dias. O medo, Ele vai persistir todo o tempo, mas você tem que continuar crendo que para cada situação, Ele tem uma vitória. Então, eu hoje vejo, eu vim sair de um emprego para entrar em outro, a porta não abriu, continuo da mesma maneira, continuo caminhando. Deus não tem me deixado faltar nada. Então, qualquer situação de medo e de receio que você viva, tenha convicção de que Deus é aquele que não vai deixar faltar nada. Até coisas básicas, eu gosto de um anel assim, eu gosto de um brinco assim. Deus não deixa faltar nada, nos mínimos detalhes. Eu estou falando de coisas fúteis. Agora, Ele não vai deixar faltar alimento, não vai deixar faltar abrigo, não vai deixar faltar amor, não vai deixar faltar nada. Então, essa semana para mim foi uma semana assim de checkmate. Nossa, um ano e seis meses, consegui, venci, cheguei até aqui. Agora, vamos para mais uma etapa. Mas em cada etapa, o Senhor está comigo, o Senhor continua sendo a minha alegria, continua sendo a minha força, continua sendo o meu marido e sem Ele, eu não sei se eu conseguiria estar até aqui, chegar onde eu cheguei. Chamamos o break, fico emocionado e voltamos já já. Hoje, programinha especial dessa sexta-feira em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Medos e Receios Femininos nesse Conversa de Mulher do Espaço Feminino. Agora, gente, olha só, medo de envelhecer. Olha só, olhar para a mão. Esse é um medo, um receio, mas que aponta o tempo todo para o mulher no futuro. Exato. Fica com aquele medo do futuro e quem vai cuidar e quem vai fazer e quem... Aí, assim, quem é que vai cuidar? O meu pai. Aleluia. O meu Senhor Jesus. Quem é que vai fazer? O meu pai, o meu Senhor Jesus. Eu acho que a gente tem que dar a Deus o lugar devido, né? Ele tem que ser... Ele deixar a Deus ser Deus na nossa vida. É, senão você vai ficar com uma ansiedade que você vai acabar morrendo de tanta ansiedade. Mas será que a aposentadoria vai segurar ou então... E quando fala assim, medo de envelhecer, eu falo, eu penso assim nas rugas mesmo. A gente às vezes... É, no que é cotidiano. Na minha idade, tem horas que eu olho para o espelho, eu estou falando sinceramente. Teve horas que eu já me assustei, nossa, mas que diferença. Mas eu prefiro ver aos poucos isso do que de repente eu estar com um comportamento que não tem mais a ver, entendeu? Isso é comum. Ou então, pelo medo, ficar querendo manter, cristalizar-se em uma determinada idade e se desfigurar, né? É, não, tem gente... Aí fica com cara de... Aquele momento da terra, sem parecer nem com a bojura, sem forma vazia. Sem forma vazia. Como seria o rosto dela mesmo? É, porque... Aquela pessoa que está sempre assim, ó... É, cara de tamanho. A idade tem sua beleza, gente. Mulheres são lindas, assim, sabe? Deu maturidade. Mas a idade tem uma hora que cai a ficha. Verdade. E isso, às vezes, abate a gente, né? Deixa a gente triste. Não, existem muitas alegrias em cada... O senhor é perfeito. Cada uma dela, alegria, beleza. Eu brinco muito com os meus filhos, que quando eu envelhecer, ficar bem velhinha, eu não quero ficar na casa de ninguém. Eu quero ficar num asilo em costas do Sao Ipe, entendeu? Com toda a minha animação. Até parece com o chamado que você tem, que eu estou vendo isso, vai ser assim. Eu quero trabalhar para o senhor até me levar. É, é isso. Mas é uma forma de brincar, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a mídia faz isso com a gente. Tem medo de que elas são provocadas. Medo, aí você já começa. Aí já estão dizendo que o Botox tem que ser aos 20 anos. Então as meninas já começam a botar, não sei o quê. Gente, então imagina, porque só tira a roupa de velhice. Olha só meus 20 anos. Não sou contra não, pastor. Acho maravilhoso quem bota. Mas não pode ser exagerado. Você não pode ficar ali, sabe? Aquela coisa de que o meu corpo... É escravo da beleza. É uma ditadura mesmo. Eram lindas, muito novas. Mas você queria ficar a vida inteira desse jeito, o corpo muda. Os hormônios mudam. E outra coisa também, é ter bastante, assim, o filtro nos seus ouvidos. Tem que ser o filtro da voz de Jesus, de Salvador. Porque a mídia está aí para propagar com uma voz muito alta e muito contundente, muito convincente dos medos e receios. Ah, sei lá, tal doença está acontecendo. Aí todo mundo corre para... Tal doença vai... Aí todo mundo vai para lá. Ou então fica naquela coisa. O tomate é tudo. Aí todo mundo vai ovacionando o tomate. Agora não, o tomate não parece para nada. Agora é o ovo. Agora é o ovo. Aí fica todo mundo com medo andando para lá e para cá. Sério. É verdade. Precisamos ter o filtro da voz do nosso Salvador no nosso ouvido. É verdade. E a gente está falando sobre voz essa semana, não é? É. Pois é. A gente tem que ouvir a voz do Senhor, porque se você for ouvir tudo... Uau! Não tem condições. Não, e outra coisa também que a mulher fala... Ah, eu tenho até medo de olhar para o espelho. Gente, olha! É a realidade! Eu convido o tema do meio de quebrar. Eu acho que o meio de receio. O meio de onde a mulher fica gorda, né? Aquela... A primeira pergunta que você faz... Nossa, como você está gorda. Então, como você está magra, né? Tem que parar com isso também, paixão. Agora, tem que parar também daquela pessoa ficar fazendo aquela observação inconveniente. É? Porque é uma observação nada a ver. Chegar para o outro e fazer uma observação inconveniente. Você emagreceu, você engordou, você está mais velha, você está mais armado. Gente! Olha, não perca essa oportunidade de ficar calada. Olha, as pessoas que eu vejo que já são adultas... Muito suscetível ao medo e ao receio. É sim! Tem muita gente assim que está brincando. As pessoas adultas muito preocupadas com a sua aparência foram aquelas crianças que eram elogiadas demais. Não fica falando tanto que o seu filho é bonito, que ele... Mas que linda, que linda! Porque ela vai escutando aquilo a vida inteira, entendeu? E depois ela fala... E o dia que eu não for, será que você aceita? Ela começa até a entender... Tem pessoas que usam a própria beleza para poder se aproximar do outro, né? Nós temos inteligência. A gente tem outros atributos, mas vem da infância. Essa coisa de... É, o medo, eu sempre digo isso aqui, né? Ele pode ser como aquela ave querendo pousar, pousar em cima da tua cabeça, achando que a tua cabeça é um ninho. Mas nananinaná! Ele pode até vir o medo, mas não deixa ele se instalar. Isso. Isso é uma coisa que é muito importante. Essa é uma reação que você tem que ter natural, né? Tranquilo. Ó, aqui no Espaço Feminino, hoje a gente quer mostrar para o pessoal, queridas que estão longe, lá na Suíça, como a Maria, que está lá na Suíça, mas acompanha o Espaço Feminino pela internet. Lembrando do nosso site, www.boasnovas.tv, é o nosso site que você acompanha em qualquer programa no horário ao vivo, 3h30, horário inédito, ou às 6h da manhã, a reapresentação do Espaço Feminino. Fala, Maria! Oi, amigas do Espaço Feminino e Pássaro Anárcio. É uma honra, um prazer para mim, por estar participando do programa e falar desse tema que medo, o que é medo, né? Medo, receio, né? E, para mim, medo é uma sensação de desconforto, né? De insegurança, né? E de desconfiança também. Também acredito que o medo, ele faz nos acovardar e faz também a gente desacreditar da nossa capacidade, né? A gente fica meio que paralisado, anestesiado na nossa vida, não sabemos reagir. E ele se manifesta de muitas outras formas, né? Que ele traz na insegurança, né? E também a pessoa pode se descobrir tímida, baixa estima, né? Eu tenho vivido muito isso aqui na Suíça, desde que cheguei. É uma luta constante vencer o medo, né? De confrontar o novo, a mentalidade, a cultura, o novo idioma, né? Eu tive que me realfabetizar, né? Começar de novo, aprender, como se diz, o beabá, né? E não tem sido fácil, mas eu tenho vencido, né? Tenho descoberto essas fraquezas do medo em mim e tenho lutado contra essas descobertas que têm tentado me anular, né? Eu sempre vou visitar minha família, sempre estou recebendo de Deus desde o Brasil, né? Como um espaço feminino que eu descobri desde 2013. E tem sido grande bênção na minha vida. Os temas são tremendamente fortes, né? Eu creio que tenha alcançado muitas pessoas e eu tenho sido beneficiada pelo espaço feminino. Eu quero aqui deixar o meu abraço e parabenizar todas as mulheres do Dia Internacional da Mulher. Mulheres, reinventem-se. Sejam criativas e vençam o medo, seus desafios. Porque nós somos mais do que vencedoras. Um abraço para todas as que assistem, as que estão fazendo o programa, que são muito especiais também. E para você, pastora Marte, que é uma super mulher. Muito obrigada por apresentar esse programa e nos abençoar, viu? Um abraço para todas e até breve, meninas. Muito querida. A Maria, quando falou com a gente no ar, ela não conseguia nem falar direito. Ela se emocionou, ela chorava, sabe? Maria, querida, beijo no coração. E a gente vê, né, esse... É como é precioso você perceber o quanto que a mulher, ela está diante de um desafio. Ela pode recuar, ela pode decidir se anular. Ela pode, como a pastora Márcia poderia, não, agora não, já era, acabou minha vida, acabou tudo. Negativo. Como a Maria usou essa palavra bonita, reinventou as coisas, ressignifica as coisas. A pastora Gisela podia, poxa, agora acabou minha vida, meu marido se foi, eu vou também. Vou também, não, eu vou continuar aqui. Tem mais de Deus para mim. Tem mais de Deus para mim. Neide, com a Gabriela lá, com os receios. Não, minha filha, não vou pegar o meu receio e encher o coração da minha filha de receio. Ela falou uma coisa interessante ali, importante nesse momento a gente não deixar que o medo nos paralise, né? Tentar superar, buscar forças em Deus para superar e não paralisar, porque muitas vezes a pessoa é paralisada com esses medos. E você, pastora, quando ela fala que você, ela elogiou você, eu acho assim, a gente não pode paralisar, como a pastora Márcia falou, como você está falando também, não podemos. Mas você tem algo que eu admiro muito, pode vir a situação mais difícil que for, né? Todas as etapas que eu tenho passado, mas é muito disciplinada, é inteligente, ela busca, ela estuda. Ela pode estar passando a situação que for, com cara de paisagem, pronta para abençoar, pronta para ser usada pelo Senhor. Você é tudo de bom, é linda, não é? Exemplo para a gente, né? É o que você vê aí, é o que a gente vive aqui. Não é fake, é sempre coração aberto para ajudar, é muito disciplinada, eu acho que a gente tem que ser disciplinada. A gente tem um alvo, eu vejo você sempre ali, você não sai do foco, impressionante. A gente tem que aprender isso, tem que aprender, porque quer alcançar lá, aí o medo vem, claro, mas você tem que também ter alguma coisa para enfrentar esse medo. Vou enfrentar com o quê? Com a confiança que Deus vai me dar e eu vou chegar lá. E é como se você tem alcançado tudo. Deus é muito bom, Deus é muito lindo, maravilhoso. Agora, esses medos, esses receios, a gente sempre aponta aqui para vocês, não é papo não, gente, é verdade, é porque é pão que nos alimenta. Os medos e os receios são vencidos aonde? Com Jesus, na sua voz, na palavra dele, na sua palavra nós vencemos. Por isso que todo programa de sexta-feira tem que ter a palavra. Tem que ter. Tem que ter. Por isso, os versículos. Vamos lá, pastora Gisela? Yes. Romanos 8, 15. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus, mulheres, não toma vocês escravas e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito toma vocês filhos de Deus, filhos maravilhosos. E pelo poder do Espírito dizermos com fervor a Deus, pai, meu pai. Aleluia. É o aba, meu, aba pai. É, aba, no original, é papaizinha, né? Papaizinha. E agora, pastora Márcia? Então, vamos lá. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Primeiro João 4, 18. É, o aperfeiçoamento no amor, para espantar esse medo. Não é isso? É verdade. Eu amo a palavra do nosso pai. Ah, é muito linda. É, é fonte de vida, de direção, né? Neide Pires. Vamos lá. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Amém. Tem palavra mais? Nossa, que coisa. Tem palavra para tudo. Tem palavra para tudo. Com Pedro. Vamos concordar com Pedro, gente. Ali em João 6. Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus, eles olharam Jesus ali, os 70, e disseram assim, eu hein, esse negócio desse homem falando que a gente tem que comer a carne dele, tem que beber do sangue dele para ter vida. Essa palavra é muito difícil. Não estou entendendo isso não. Vamos embora. Aí meteram o pé. Aí Jesus olhou para os dois e perguntou, e vocês? E aí, vamos também? Vamos ficar? O que vocês vão fazer? Pedro olha e falou, como? Para onde a gente vai? Não tem para onde ir, só tu tens as palavras. Ah, aleluia. Ele é lindo. Voltamos já depois do intervalo. Último bloco. E eu quero deixar com você o Felicidades, você que está ouvindo a voz do teu Salvador e do teu pai, não esqueça dessa palavra, quer você se volte para a direita ou para a esquerda, tem uma voz que é a voz do teu Salvador dizendo para você e te dirigindo, este é o caminho, o caminho de vida, caminho de reconciliação, caminho de liberdade. Então, siga o Anzaías, capítulo 30, versículo 21 para você que está nessa nova vida. Olha, meninas, obrigada, obrigada mesmo. E Letícia vindo aí com um presentinho. Vamos dar, Letícia? Vamos dar? Está ali para a Neide, pastora. Obrigada, Lele. Olha, Lele. Olha, Lele. Olha, meninas, isso aqui é só uma lembrancinha de amor e carinho para vocês. Amém. E assim, receba você que está em casa também, todo o nosso carinho, todo o nosso amor, você que está em casa, receba assim toda a consideração, nós amamos você, nós oramos com você e por você e sabemos que Deus tem te dado a vida dele e você não é nascida da carne, do homem, de uma denominação, de uma placa X ou Y, você é nascida de Deus. Aleluia. Então, siga o caminho dele, tem vida para você. A gente encerra assim o nosso espaço. Feliz dia da nossa nova mulher. Não esquecendo de ir para a igreja. Beijão! Beijão! Tchau, tchau. 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 Tchau.